Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui vamos falar um pouquinho da K7IVU, uma das SMGs que vieram aí com a fusão do Cold War, Warzone e CodeMW. Ah sim, vamos começar já falando que a MAC-10 é a melhor SMG que veio nessa atualização, obviamente. Ela que tem o maior Fire Raid é a que derrete o inimigo de curta distância, não tem como, velho. Inclusive eu vou deixar um vídeo aí já de falar aqui pra vocês de início, eu acho que a maioria viu, pra quem joga Warzone direto, conhece o Hayashi. Ele fez um vídeo mostrando ali quais são as melhores armas do Cold War que vieram aí, as mais efetivas. Ele não colocou a K7IVU como uma das duas primeiras SMGs mais efetivas, ele colocou a MAC-10 MP5 do Cold War. Mas a minha experiência jogando com a K7IVU, eu achei ela uma boa SMG, tá? Dá pra jogar com ela, achei ela uma opção legal. Então vamos lá. Eu já tinha jogado com a K7IVU no Cold War, no TVU Beta. Achei legal a arma, agora que saiu a atualização, eu peguei ela pra jogar, claro, sem attachment, porque eu não tenho um Cold War. Pelado assim mesmo, consegui matar uns caras até rápido, até achei caramba, forte, né? Estranho o dano. E quando saiu a salva-semana grátis agora do Cold War, eu peguei pra upar ela, deixei ela aqui level máximo e montei um loadoutzinho dela, que eu achei o melhor, tá? Pra jogar de secundária. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Supressor GRU, que antes não dava alcance de dano, mas agora tá dando. Você vai perder um pouco de velocidade ali pra apontar a mira, estabilidade de movimento ao mirar. Mas, assim, como eu não sou de usar Ghost, eu uso o Aleta Vermelho, prefiro usar o Aleta Vermelho. Eu coloquei o Supressor pra pelo menos quando eu atirar não ficar exposto, tá? Não ficar marcado. E ganhar alcance de dano, óbvio. No cano, você usa o Força-Tarefa de 10.3 polegadas, que é o melhor, sem dúvidas, que vai te dar dano, alcance de dano efetivo e velocidade de projéteis. Você vai perder de recuo aqui, máximo de munições, mas nada demais, recuo dessa arma aqui é easy, dá pra levar de boa. Laser 5MW, padrão, pra aumentar a sua precisão de tiro livre, né? Curta distância. Munição, carregador rápido VDV de 50 projéteis, que é o melhor, vai te dar mais vantagem. Vai perdendo novamente um pouco de tempo pra apontar a mira, mas nada que vai te atrapalhar muito, tá? E aqui, deixa sem coronha, porque você vai ganhar muita mobilidade. Olha o tanto que você ganha de mobilidade aqui, você perde um pouquinho de precisão, tiro livre, mas ganha muita mobilidade. Novamente, não vai ser uma coisa que vai te atrapalhar. Eu já vou dar um exemplo aqui, eu ganhei várias gunfights assim de perto, infelizmente eu não gravei, mas tem várias gunfights de perto que eu ganhei com essa arma. Curta distância mesmo, assim, que geralmente o seu oponente tá de MP5 ou tá com uma MAC-10 agora. E assim, eu achei ela extremamente forte, porque o dano dela é bem acima da MAC-10, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vocês podem ver que a barrinha de dano dela tá um pouco à frente dessa quarta bolinha de equipamento aqui. Eu vou usar isso aqui como referência, tá galera? Aqui eu tô fazendo esse vídeo rapidão. Vou usar como referência. Vocês podem ver que ele tá um pouquinho à frente dessa quarta bolinha aqui, tá? Ó, o alcance de dano tá bom. Precisão também, mobilidade. Ela é bem balanceada, velho. O dano dela que se destaca, tá? Então vamos lá. Mostrando isso, vamos pro MAC-10. Primeiramente eu vou falar que eu não sei qual tá sendo a meta da MAC-10, esses equipamentos. Eu coloquei meios óbvios, né? Que é o supressor. Eu tive que colocar o supressor, obviamente, pra deixar o dano máximo possível dela. O supressor, o cano, que é o último aqui que vai te dar o alcance de dano efetivo, velocidade de projeto e dano da arma. Então, ela fica no máximo com isso aqui de dano, tá? Vocês podem reparar que já aqui ela tá entre a terceira e a quarta bolinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Terceira e a quarta aqui, ó. Já da AK, ficava aqui, ó. Ó, mais ou menos aqui. Vocês desceram aqui, olha a diferença, mano. Olha a diferença daqui pra cá. É muita coisa. É muita coisa de diferença. É... O carregador de 50 eu coloquei aqui, mira laser padrão e coloquei uma coronha aqui, mas aí é de gosto. Tem gente que coloca acoplamento, coloca o cabo pra aumentar a estabilidade do recuo. Então, assim, vai de gosto. E o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Testem a K-74U, cara. Porque, na minha opinião, se a Mac-10 tomar um nerf, a K-74U e a MP5 vão ali ficar mais destacadas. Porque quem prioriza dano, velho, essa aqui é a SMG a se usar. Na minha opinião, tá? Então, é isso. Se você gostar do vídeo e achar útil pra sua gameplay aí, deixa um like, inscreve no canal pra receber mais futuramente. E tamo junto. É nóis. Fui. Fui.